Até pegando esse gancho aqui, você tocando nesse assunto da cobrança que a gente, de atletas de alto níveis tem, a cobrança da Isa ser do Miss Olimpia, você ganhando o título, quando você desce de posições, como foi superar isso, ou como você enxergou, como é que foi o empate? Quando você era campeã da Olimpia, você desceu para sexto? Como é que foi lidar com essa situação? Nossa, para mim foi horrível, porque a preparação foi muito difícil, essa preparação do Olimpia 2020. Eu fiquei com a dieta tipo 800 calorias por muito tempo, porque o físico não respondia e baixava a dieta, baixava a dieta, o carbo era só, o que tinha de carbo às vezes era uma abóbora japonesa, e era duas horas de cardio, às vezes eu fazia mais, eu ia lá e fazia três vezes de uma hora por dia para ver, e o físico não respondia, estava assim, depois de fazer os exames eu vi que estava com tireóide, um monte de problema que eu devia ter visto antes. E aí hoje eu voltei com o doutor Luiz, aí tem todo o acompanhamento 100%, que é um excelente médico também, que é um médico que me acompanha. E aí foi muito difícil, porque, cara, eu tinha ganhado, e eu queria ganhar de novo, né, e ficar fora o top 5, mas assim, mas eu não consigo nem ver as fotos de 2020, porque eu falei, cara, isso para mim não é biquíni mesmo, não, e se for para eu subir com a finalização que eu fiz ali, eu não quero ganhar nunca, não era para ganhar de nenhum jeito com aquela finalização, porque aquilo não é o que eu quero mostrar para as pessoas, o que eu quero que as pessoas, sabe, tipo, eu não merecia ganhar aquela competição fazendo a finalização que eu fiz. foi muito difícil, mas se eu tivesse, não precisava ser daquele jeito, entendeu? Você quer um aspecto mais saudável da biquíni, é isso, o que a biquíni representa hoje em dia, já glúteo, já mostra que treina, porque a minha imagem é sempre da biquíni, que eu sempre acompanhei, desde a biquíni, eu lembro da categoria biquíni, entrar no bodybuilding, quando eu estava no bodybuilding não existia ainda, então eu vi, eu vi isso chegando, a nossa impressão foi sempre, não treina. Eu até dizia assim, cara, quem vai ganhar na biquíni é a mulher que suportar passar mais fome. É desse jeito? Então nós tivemos sempre essa imagem, então acredito que a biquíni veio... Em 2000, não, o ano, eu lembro que a biquíni chegou, acredito ali, 2010, 2011, que a Natália Melo, você conhece a Natália Melo? Ela mora na Irlanda, que ela foi a primeira brasileira a ganhar a biquíni Olímpia. E eu lembro de chegar e falei, ué, mas é só colocar um biquíni e subir? Passam fome? Então eu sempre acompanhei a categoria, não sou apaixonado pela categoria, mas estava na minha frente, então eu sou estudioso. Então eu venho sempre acompanhando quem ganha a evolução da categoria em si. E essa foi sempre impressão. Então você, falando da finalização, você está mais satisfeita agora a direção que a biquíni está aluvando? Eu estou, mas assim, o que aconteceu? O James foi mudando a minha preparação conforme ele via o resultado das principais competições. Então a gente viu ali o resultado de Pittsburgh, New York. Eles estão querendo densidade. Bora treinar mais pesado. E aí ele foi vendo, porque ele acompanha tudo. Todo final de semana ele está na competição, ele mora em Montreal, mas ele está nos Estados Unidos quase todo final de semana para estar acompanhando, conversando com os árbitros toda hora para entender se está mudando o critério. Então ele está sempre perguntando, ele questiona, ah, e essa atleta que ganhou por quê? Ah, tipo, é uma atleta que ganhou, ele que entendeu por que ganhou, tá, tá. Ah, então tá. Então aí ele foi mudando a minha preparação rumo ao que ele estava vendo. Eles estão buscando mais densidade. A gente viu a Aimee, que ganhou o New York-Pittsburgh, e ela tem um pouco mais de densidade, assim, que você vê. É um físico bonito também. Só que eu fiquei surpresa quando ela ganhou da Ashley, porque entre as duas a Ashley para mim era mais biquíni. Só que o físico dela também era lindo. Só que aí ela ganhou, então tipo, não, então eles estão querendo um pouco mais de volume. Claro que não nada extremo, mas que tenha um músculo arredondado, que eles sempre pedem, sem definição extrema. As últimas competições que eu vi agora, as meninas estavam mais soft, sem muita marcação. Até que eu te mostrei, né? A gente está sempre olhando, eu mostro para o curso, mas a gente está muito soft. Aí, não, tá bom, vai, é isso que eles querem. Mas aí, porque eu gosto de definição, né? Eu gosto de, igual o Texas, para mim, mesmo eu tendo ficado em segundo e ganhado o Clash, para mim o Texas vai ser o melhor físico da minha vida. E aí, pois...